Você já se imaginou sendo vítima de uma situação onde alguma câmera escondida te pega completamente desprevenido? Te pregando uma verdadeira peça ou até mesmo expondo coisas sobre você pro mundo inteiro? Bom, eu acredito que não seja confortável pra ninguém, né? Mas antes de ver situações como essas, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque a parada tá realmente sensacional. Pelo menos pra nós que vamos assistir, né? Não tanto pras pessoas que passaram por isso. Agora, ó, se você também não é inscrito, é só se inscrever, tem vídeo todo dia aqui no canal. E claro, se prepare, porque hoje nós vamos ver as quatro câmeras escondidas que passaram dos limites. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Banheiro Se tem um lugar onde qualquer pessoa espera ter 100% de privacidade, esses lugares são os banheiros, né? Afinal, ninguém se sentiria confortável em fazer as suas necessidades básicas sabendo que está sendo observado. Até porque se trata de um momento bastante íntimo e por vários motivos, né? Meditação interna aqui. E é por isso que câmeras dentro de cabines de banheiros são completamente proibidas. E quando essa ordem não é respeitada, bom, acaba dando muito o que falar e com razão, né? Foi o que aconteceu em 2016 em White Lake, que fica em Michigan, nos Estados Unidos. Quando uma mulher entrou em um banheiro de uma grande concessionária de carros, e flagrou nada mais nada menos do que câmeras espiãs apontando diretamente pra onde? Isso mesmo, família. Pra própria privada. Vaso sanitário ali sendo observado. Segundo a moça, a câmera era minúscula e quase imperceptível aos olhos, com uma pequena lente de fisheye na ponta. Sabe como a GoPro ou as Action Cans tem aquela câmera que dá uma curvada na lateral? Pra abrir mais o ângulo de ação? Pois é, basicamente isso. Ela imediatamente reclamou com o pessoal da loja, que reportou a situação à polícia e na mesma hora já virou um rebuliço que só. Até porque até a mídia se envolveu no caso, viu? Na época que saíram as reportagens, ainda estavam investigando quem colocou a tal câmera lá. Quanto tempo ela ficou em funcionamento e quais pessoas ela filmou em seus momentos íntimos, né? Mas depois, se descobriram ou não quem foi, ninguém sabe. Porque nunca mais se falou sobre o assunto. Mas bom, depois dessa, vamos combinar que fica até difícil entrar em um banheiro que tá ali numa loja ou em algum lugar assim. Por mais interessante que seja e por mais dolorida que esteja a barriga, né? Se bem que é melhor talvez entrar, dar uma sondada e aí usar. Quem sabe? Fica meio complicado, né? Por mais que elevadores sejam apenas uma coisa normal, que faz parte do cotidiano de a maioria das pessoas, né? Existe muita gente por aí que morre de medo deles. Inclusive, até onde eu estava gravando esse vídeo, elevadores são o meio de transporte mais seguro do mundo, tá? Em segundo lugar, vem um avião. Então, pra vocês entenderem aí, porque você fala assim, Pô, Tiago, o elevador meio de transporte, sim, ele te transporta de um andar pro outro. Então, ele é um meio de transporte também. E bom, dependendo do nível da fobia que a pessoa tem ali em claustrofobia ou ficar fechado por muito tempo, seja lá qual for, pode até levar a desmaios ou coisas mais sérias dentro do elevador, viu? E é claro que com isso, as pessoas que têm esse medo optam por subir de escada, independente de quantos andares estejam ali envolvidos com a situação. E todo esse medo pode acontecer devido a alguns fatores diferentes. O primeiro é o mais óbvio de todos, né? A claustrofobia, como eu falei anteriormente. Até porque, além do tempo que precisamos ficar trancados até chegar ao andar desejado, ainda pode acontecer de, sei lá, acabar a luz, o elevador quebrar e ficar muito tempo parado. Então, não é só ali, vai de um andar, vai pro outro. Tem muita coisa envolvida. E o outro fator é que se acontecer da pessoa se distrair e passar pela porta sem verificar se o elevador realmente está lá, o resultado pode ser fatal. E por mais estranho que isso pareça, família, realmente aconteceram e muitas vezes aconteceram. Mas bem, dito isso tudo, já dá pra entender que elevadores não são a melhor coisa pra todo mundo, né? Porque pode realmente levar a pessoa ao desespero. É entendível isso tudo. Mas, pelo visto, o pessoal que instalou essas câmeras de segurança escondidas pra fazer uma baita de uma pegadinha de mau gosto não tava muito ligado nisso não, viu? A tal da pegadinha foi feita no Japão, onde uma equipe colocou um fundo falso no elevador e assim que uma garota entra sozinha ali no elevador, né, pra se entrar e ir pra outro andar, o fundo se abre e ela cai com a pior sensação de desespero que eu já vi na minha vida, meus queridos. Você imagina você entrando num elevador, a parada foi feita pra te levar em outro andar e do nada o chão abre. Pá! Uh! Dá desespero só de pensar. Bom, tudo bem, eu entendo que a parada ali era pra ser engraçado e isso realmente foi um pouquinho. Mas tadinha dela, né? Imagina tomar aquele susto lascado. No lugar dela, eu já teria infartado umas três vezes só. Tudo bem que ela não caiu queda abaixo, porque tinha um fundo falso só. Tinha um lugar pra ela cair lá bem equipado com almofada pra ela não se machucar e tudo mais. Mas, meus queridos, o que você faria se estivesse no lugar dela? Deixa aqui nos comentários. Ladrão tapando a câmera. A primeira coisa que um ladrão provavelmente faz antes de planejar um assalto em um lugar específico ali é verificar se o lugar tem câmeras escondidas pra, né, de duas uma. Ou saber os pontos cegos daquelas câmeras, ou seja, os pontos onde a câmera não consegue pegar, ou ir preparado com alguma sacola ou alguma coisa específica pra tampar a câmera e assim poder fazer toda a parada que ele tem que fazer. Não tô dando dica pra ninguém, tá? Diga-se de passagem. Mas esse cara que vocês vão ver agora usou uma tática super diferente dessas duas e provavelmente pensou que tava sendo super esperto. Mas, na verdade, mal esperava ele que ia se ferrar pra caramba de quebra virar piada na internet, viu? Isso porque ele só viu que tinha câmeras escondidas quando chegou no local do crime. E ao invés de, sei lá, disfarçar, sair dali fingindo que nada tava acontecendo, né, pra não acabar se lascando, ele pegou uma cadeira, subiu até a frente da câmera pra tentar cobrir com papel e, olha, família, não tem cabimento nenhum com essa, né? E pra estar nesse vídeo de hoje, é óbvio que quando ele subiu até a câmera, esqueceu de colocar a máscara, revelando completamente a sua identidade pra ser descoberto depois da maneira mais fácil e simples que alguém pode ser descoberto, viu? Ah, e no final das contas, quando percebeu a burrada, ainda tentou enrolar um monte de papel na própria cabeça pra, sei lá, controlar a situação, mas já era tarde demais, meus queridos. Câmera, pegou. Era melhor ter vazado, né? Vai por mim, eu nem sou experto no assunto, mas era melhor ter vazado. Colega de casa. Se morar junto com familiares, às vezes pode ser um pouco complicado. Quem dirá dividir território com pessoas que você nem conhece direito, né? Ou muito menos confia. Esse foi o caso desse jovem chamado Jesse, que começou a ser acusado pela própria colega de casa de roubar dinheiro dela. Mas tudo que acontecia era que bolos de dinheiro apareciam frequentemente no guarda-roupa dele e ele nunca sabia explicar como que foram parar lá. O que acabava colocando contra a parede, né? Se você fala assim, roubaram dinheiro, o dinheiro tá no seu guarda-roupa e não foi você? Rapaz, que complicado. Mas em um certo dia, ele resolveu deixar a webcam do próprio notebook ligada enquanto tava fora de casa, pra saber o que que tava acontecendo. E no final das contas, o resultado foi muito bizarro. Isso porque ele flagrou essa própria colega de quarto, a mesma que o acusava, colocando o próprio dinheiro ali no quarto dele. Olha só, no guarda-roupa. Claro que com isso ela queria incriminar o rapaz, né? A troco de absolutamente nada, mas vai entender a intenção das pessoas. O ser humano pode ser muito louco mesmo. Logo depois de fazer esse baita flagra, ele usou o vídeo pra colocar a garota contra a parede, o feitiço contra o feiticeiro, que ainda tentou negar que era ela nas filmagens e pediu pra que ele deletasse o vídeo da internet. Mas o garoto tava com muita sede de vingança e disse que ia deixar o vídeo pra sempre no YouTube, viu? Só pra que ela passasse vergonha mesmo e nunca mais fizesse isso com ninguém. Tá bom, cara. Eu entendi. Mas também não precisa ser olho por olho e dente por dente. E acho que é esse o ditado? Provavelmente é. Mas o que você faria no lugar dele? Deixa aqui nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui, família. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece que amanhã tem mais, porque tem vídeo todo dia aqui pra vocês. Então a gente se vê amanhã, hein? Um abraço. Fica bem. E até lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho